Música Olá, sejam muito bem-vindos ao Agenda Feminíssima de hoje E hoje nós vamos falar só de moda Então não sai daí, porque o programa está super bacana Começar um programa de moda falando de lingerie É a melhor coisa que tem Afinal, a lingerie é a base para a gente se sentir super poderosa na hora de colocar a roupa Hora de sexy 28 aqui no programa Estou com a Nath, que trouxe um monte de novidades, né Nath? Todo dia, né? Primeiro assim, ó, sexy 28, assim, está nos surpreendendo toda semana Porque as coisas são maravilhosas Sim, sempre com várias novidades Ela tem recadinho hoje, gente A gente queria dar um abraço para a nossa telespectadora Dorvalina Que entrou em contato conosco Adorou a linha que a gente vai mostrar hoje Mandou um beijo para a Carmen E está se recuperando de uma cirurgia Ó, Dorvalina, então tudo de bom para ti Que a recuperação seja maravilhosa E o que a gente tem hoje? Hoje a gente traz uma coleção também da Milev Toda com renda rossete E é uma renda muito diferenciada Com renda de fio francês É todo impresso, né? Então a renda não é trançada Que dá uma leveza na roupa E a Milev, ela tem, assim, peças muito diferentes, não é? Sim, são exclusivas Vamos mostrar? Claro, com certeza A designer deles, a Viana, peça em todos os detalhes Tem aqui um dos modelos que é todo em renda Com pigente removível Olha que lindo, gente Esse é um dos preferidos E ele é todo, ó, todo bordado E essa calcinha aqui é maravilhosa, não é, Nath? Sim, é muito confortável E depois a gente tem tudo isso Eu acho que eu vou levantar Que daí a Nath, eu vou alcançando para ela Isso, pode ser Fica melhor Olha que é isso aqui, gente Esse é o mesmo modelo A diferença é que para as pessoas que sentem mais confortáveis Para não marcar na blusa Então a renda fica abaixo E com o mesmo pingente Não, eles são lindos Daí a Nath veio com esse aqui Que invivente Você quer um arraso? Ah, esse é lindo Não, olha que é isso aqui Esse é maravilhoso, estilo cropped Com a calcinha com as rendinhas E aqui nessa lateral, gente Ele tem a mesma tirinha da calcinha Me diz uma coisa, Nath Essas calcinhas de sutiãs São vendidas como conjunto ou separadamente? São todos separadamente Muitas das nossas clientes Tem um tamanho em cima Um tamanho embaixo Então dá tudo para a gente montar Mas eu me ouvido a gente olhar o conjunto E não querer o conjunto inteiro Com certeza Mas daí dá para escolher Uma calcinha de um Sutiã do outro Claro, porque às vezes tem pessoas Que tem a partíssima maior ou menor Olha que linda essa calcinha Que tem só uma tirinha aqui do lado Além da... E ela não marca Não salta nada do lado Realmente A colangivita sexy 28 A gente não encontra em qualquer lugar Aqui a calcinha que a gente Pensa que é mais básica Essa é a calcinha básica Uma calcinha com um preço super bom E que a gente consegue jogar Com todas as peças Então sempre a gente sugere E ter duas calcinhas Para ir jogando Hoje a Nath Apostou no marinho E no off-white Isso, nessa coleção Está muito bonita Esse é o mesmo sutiã Com outra calcinha também Então tem acho que Cinco ou seis opções de calcinha Nessa linha Não, e esse sutiã Ele tem um excelente sustentação Ele é muito confortável Ele pega super bem do lado também Não é? E essas são as duas camisolas Que elas são A mesma camisola Com duas opções de cor, né? Dá para fazer todos os conjuntos Não é, Nath? E o legal dessa camisola Ó, gente É que ela tem uma boa sustentação em cima Para quem não tem silicone Não é, Nath? Sim, fica um formato muito bonito Sempre Aqui na mesa versão No marinho E daí dependendo da cor de pele Dependendo do que a pessoa Sente melhor Vai montando os conjuntos Esse só tem no marinho E no off-white Esse sim Esse sim Esse é uma coleção especial E esse é o hobby, né? Que elas compram E vão jogando Nas peças, né? E o que temos aqui embaixo? Um sutiazinho Esse aí é um sutiazinho É o mesmo do azul Olha que lindo esse roi Esse é uma delicadeza Ele é maravilhoso, né? É uma lingerie de enxopal, né? Olha aqui Nós temos muitas noivas também Fazemos listas, tudo Pois é E pra encontrar a Sexy 28? Pode nos procurar no Instagram Que daqui a pouco vai aparecer aqui embaixo E também pelo celular Tá, e vocês vão até a pessoa? Como é que funciona, Nath? Nós vamos A gente combina uma visita, né? Essa pessoa aqui de Porto Alegre A gente marca um horário Leva as peças de preferência Aponta a cor, o tamanho Isso, e a gente faz a visita A Sexy 28 também tem moda praia Maravilhosa Que nós já mostramos aqui no programa Mas vamos mostrar outras vezes Liga já E garanta a sua peça maravilhosa Da Sexy 28 E hoje é dia de nós falarmos de moda E a gente começa com o nosso personal Oxus, amado, Pablo Machado Que nos troços tem que ter do verão Exatamente São os básicos Aqui tudo o que eu separei aqui São os modelos mais básicos E dois precinhos, ó 149 e 129 Isso, isso mesmo Eu passei aqui pra frente Os de 129 Que são esses modelinhos de chinelo Esse aqui eu tenho um pouco menos de numeração Mas ele é uma graça Que lindo, né? Todo o spike Esse aqui sim eu tenho todas as numerações Esse aqui fica lindo, gente Ele fica uma graça Lindo, né? Aí esse daqui E o bom é que ele não tem Aquela Aquele dedal ali, né? No meio Isso que ajuda muito Ele é puro conforto Aquele ali, né? Aí tem esse aqui O básico Isso aqui vende tão bem Todo mundo tem que ter É aquele saltinho médio Nude Que alonga a perna E ele funciona quase como uma sandália Porque é um PIPTU, né? Exatamente O saltinho médio Maravilhíssimo Quanto? Bom também 129 129 E aí aqui pra trás São os de 149 Olha aqui o recorte desse escarpão, gente Que ele é de feminino E ele além de feminino Ele é extremamente confortável Eu sei porque a minha filha tem um desse aqui Que ela comprou do Pablo E ela não é muito de usar salto alto E esse aqui ela consegue direto Sim, é verdade É verdade A Ju ela consegue por causa do Essa parte aqui, né? Ele não tem aquele Ele é bem cavado Exatamente Exatamente Eu acho ele super feminino Essa aqui eu já posso dizer Porque eu tenho uma dessa Com esse salto redondo aqui Que é super tendência E essa aqui é assim Um conforto puro Muito Não, e essa daqui O bacana dela Que tem na cor nude também Ah, que legal Tem o beijizinho Na realidade dele Então eu tinha mostrado Num outro programa Aí eu vou mostrar o pretinho Hoje pra combinar Pra ele não ficar sozinho Tá, esses são os de 149 Aham 4,9 Aí isso daqui Isso a gente quer conforto Conforto mesmo Olha que linda Tá linda Essa é linda Essa daqui Eu preciso dizer que ela é única Mas eu achei ela tão linda 35 Então assim, ó As 35 Que se habilitem Só tem essa Daí tem que ligar Agora pra ele Pro número que está no GC E esse daqui Maravilhoso E essa plataforma aqui E o salto Grossão Também estão super em alta Não é, Pablo? É Vamos falar de forma A gente vê direto É a maneira de tu ficar alta Mas confortável Isso, isso mesmo Isso aqui é só uma mostrinha Do que o seu personal shoes Pode fazer pra você Que luxo, não é, gente? A gente tem um personal shoes E que não cobra mais por isso Muito antes, pelo contrário É preço de fábrica Isso Preço de outlet, né, Pablo? Preço de outlet Eu queria também pedir pro pessoal Dar uma entrada no Instagram No meu Instagram Tá Pablo personal shoes Por quê? Porque eu sempre faço bazares Então dia 16 Dia 30 de setembro Também tem um maravilhoso Então o pessoal vai ficar sabendo Sempre de novidade por ali Às vezes eu quero falar assim Eu não lembro exatamente o horário Claro Dá uma olhadinha no Instagram Que é ótimo Pode fazer as perguntas ali Que não tem problema Sim, no direct, né? No direct E assim, ó, gente Também acompanhe ele no canal do YouTube Ah, sim Pablito Machado É isso aí Pra acompanhar sempre onde o Pablo está Hora de pimenta rosa aqui no programa E hoje a palavra que define a nossa gravação É gratidão, não é, Ana? Então, gratidão dizem que é quando A gente quer dizer obrigada E é exatamente assim que a gente está se sentindo hoje Pois é, foram tantas manifestações, não é? Muitas obrigadas Muitas obrigadas Obrigada por as que estiveram O nosso programa Obrigada por Pelaquelas que nos mandaram flores Que nos mandaram abraço Obrigada aquelas que Nos mandaram felicitações Através dos nossos posts Enfim, obrigada E que principalmente, não é, Ana? Torcem pela loja Isso é muito bacana São os 10 anos da pimenta rosa Que nós temos maior orgulho De estarmos aqui com o nosso programa Nessa comemoração dos 10 anos E foram muitas manifestações de carinhos De clientes, de amigas, não é? Que mostraram o quanto a pimenta rosa é importante E o quanto o trabalho que vocês estão fazendo nesses 10 anos Somou na vida dessas mulheres, não é? Então, aproveitando esse carinho todo Que a Carmen fez questão de registrar Que com certeza a gente sentiu isso, né? Nós gostaríamos de desejar Pra vocês Em dobro Mas gostaríamos também de desejar De uma forma especial Que a beleza Que cada uma de vocês Já traz consigo O estilo Que ela florescesse em todas as estações do ano Obrigada Obrigada Que desce que vim Obrigada E as mulheres Todos os dias Com essas roupas maravilhosas Que a pimenta rosa continue com esse sucesso Porque a loja realmente é maravilhosa E a gente vê que não é só uma loja, gente Aqui a gente encontra um espaço muito bacana Como disse a Ana De muito amor E é com muito amor que a gente vai mostrar vestidos hoje E a gente sabe mostrar, né? Que a peça mais feminina, não é? A Ana do guarda roupa E que as mulheres amam E nós vamos começar com esse aqui Que eu achei um verdadeiro escândalo Olha o que é o decote desse vestido aqui Ele é todo vazado, ó Todo recortado a laser E ele tem essa sobressaia Que é um babado, não é, Ana? Que foi tingido na cor Pensa, né? Olha que coisa mais linda Além dessa estampa maravilhosa Que é esse azul super delicado, não é? Com essa mistura de rosas e vermelhos Fica maravilhoso Como vocês estão vendo na nossa modelo Maravilhosa também É claro que as listras Não vão poder faltar do guarda roupa De nenhuma mulher E esse aqui tá uma graça, não é? Traz o guipir também Ele é um chemise, não é? Um chemise Um chemise que tu pode usar ele Fazer a fenda do tamanho que tu quiser Com essa renda de guipir Que tá super delicada Traz aquela proposta assim Mais artesanal, não é? Tá chiquérrimo Isso que é Isso aqui, ó, vai da sandália alta até a camura Fica dentro de uma velha E aqui temos mais a Ana Olha a seleção que a Ana fez Olha essa peça As listras novamente Maravilhos E esse aqui é um cintinho, não é? Um cintinho, que ele vai assim E pra quem não quiser cinturar, ó, Ana Dá até pra fazer um... Amarrar, ele fica tipo um choker, assim, não é? Boa ideia Muito interessante Com o ombro de fora, né? Olha que vestido maravilhoso, gente Pra todas as semências O babado, o listrado As flores Bom, esse aqui, eu já tô apaixonada por ele Desde a outra gravação Porque eu achei ele... É o básico que não é básico, né? É o básico que não é básico Esse acessório aqui não deixa ele nada básico E é um vestido que vai a qualquer lugar também A gente fica super arrumada Mas com o despojamento do jeans, não é? Tu pode colocar até com sapato xadrez Como esse que eu estou Que fica bárbaro Vai com uma rasteirinha Ele tá sempre, ó Sempre lindo Dependendo do acessório Ele vai da manhã à noite Daí, a gente quer mostrar um outro Que esse aqui, gente É pra parar a rua Tem peça mais feminina que essa Bom, a estampa não é um quadro, gente Mas a gente colocaria, né? Não, tem mais que outro De tão lindas cores E ele é super feminino Porque ele traz aquela saia vazia Um picote generoso Mas muito bonito Que deixa o colo bonito, não é? A cintura marcada Isso aqui fazia muito tempo Que eu não vi Eu não lembro É, as repaginadas, né? É Aquilo que retorna E a feminilidade tá super em alta, né? Imagina esse vestido aqui Com sapato verde Lindo Nós temos ele na versão longa também Ah, é? É, tem ele na versão longa Daí aqui, mais uma vez, o babado Olhem que linda essa manga de babado Ele tem um tecote bom E olha o vazado atrás Não marca Esse é um vestido Esse aqui já colocaríamos ele Ou com um sapato branco Ou com um dessa cor Tu não acha que fica lindo? Um azul A gente já vai fazendo todas as combinações Este aqui, vocês vão ver ele vestido Vamos ver a sorte Na modelo Pimenta rosa Na modelo Olhem o que é esse vestido O que é essa mistura de estampas Como eles foram felizes nessa mistura Muito Misturar esse bicho com floral Maravilhoso A marca Intuição Ela realmente tem essa Ela tem essa pegada assim Diferente nas estampas, não é? Aqui a leveza e a feminilidade De um tule Com o vestidinho Na água E as borboletas E por último, gente A gente tem mais um Só pra mostrar Estamos estourando Mas a gente não existe Tem que mostrar Que é esse vermelho com preto Que é super poderoso Olha aqui, ó Essa renda aqui Tu consegue ver o braço Consegue ver a pele E olhem as costas dele Show, né? Show Esse vestido é show Olha, eu acho que a gente Não precisa dizer mais nada Não é, né? Não ser venham Porque a loja é linda E a loja fica aqui Na Silva Jardim Entre a Eudora Berlink E a Fabrício Pilar Quase assim Passando o Zafari Muito fácil de achar E ainda por cima A gente tem estacionamento A gente quer todo mundo aqui Obrigada por hoje Obrigada a nós, Carmen Dia de falar de coleção Maria Bonita Direto aqui da Bilizaria Que é uma coleção toda colorida Pra cima, não é? Claudinha Carinha do Brasil É, muito solar, não é? Muito, muito solar Eu fico Quando a gente chega na semana Que antecede ao nosso lançamento oficial Porque é essa semana Na quarta-feira Dia Se não me engano 27 27 quarta-feira É dia de festa aqui na loja Então a gente fica preparando Fica numa excitação Mas principalmente Principalmente Muito feliz Em poder apresentar Às tuas telespectadoras Às todas Nossos clientes Alguma coisa em que eu acredito Em que a minha equipe acredita Que faça sentido pra nós Porque a gente acredita muito também Muito, exato Até porque a gente usa A gente usa, né? Exato E o Brasil é tão grande O Brasil é um país Que é quase continente Rico E que tem essa praia Que não termina Então não teria como a gente falar De praia de verão Sem falar no Brasil E a gente escolheu então A Paraíba E o título é Maria Bonita Então começamos aqui Hoje, excepcionalmente, Carla Eu não vou dar o preço de tudo Porque a gente tem algumas coisas Pra mostrar Eu espero que vocês venham Até a loja no dia do desfile Cheguem cedo Porque lugar sentado Nós teremos 20 lugares sentados Normalmente a loja enche Então se chegarem antes A partir das 14 horas Tá rolando o cartel Mas todo mundo sabe Que nos acompanha Que os preços da Brizara Estão super bons e justos São muito bons Exatamente Que bom Bom, aqui então Nós vamos mostrar As peças chaves da coleção A gente começa mostrando Este vestido das libelas Que é feito em algodão Que serve pra um pós-praia Claro Como uma saída de praia E por que não Com uma rasteirinha Ou até com um saltinho Cidade Então algodão leve Assim como este vestido Nós temos outros E eu separei pra vocês Este aqui Olha que graça Em duas cores Estou mostrando Agora eu já vou falar O preço 129 Então tem vários Como este aqui Não disse que os preços eram bons Não, a gente acaba dando preço Porque é costume Porque vocês gostam Bom Aqui do meu lado Uma saída de praia Em crepe Linda Eu disse Quando eu comprei Este chapéu Gente 189 reais Eu disse pra moça Isso aqui não é um chapéu Isso aqui é uma barraca Ela disse É um sombreiro Mas assim ó Em época De preocupação Com o sol É um charme né Eu espero que vocês gostem Também A gente está encantado Olha isso aqui ó Siga o sol 189 reais Os nossos sombreiros Tem que estar presentes Esse tipo de Bata Ou caftan A gente mandou desenvolver Em várias cores E tamanhos também Né Essa é uma peça chave Da nossa coleção Por 179 reais Já tivemos No outro verão Mas a gente tem que Inreditar Esse é uma delícia Olha só 149 reais Eles são ótimos Esse eu fiquei com 3 No ano passado Te lembra? Então assim ó Ele é quase permanente Da loja Vem no branco No preto Neste coral E até pedi Em outras cores Como marinha e verde Por quê? A gente Vocês vão ver depois As bolsas Muitos grintinhos As bolsas lindas E este vestido básico Com uma bijuteria legal E com uma bolsa nossa Vocês vão se sentir Super bem Claro que tem As nossas sacolinhas Comprando acima de 200 reais Ganha sacolinha Para falar do jeans A gente pegou A nossa camiseta Também de coleção 59 reais E vários motivos Lembrando que Paraíba é cordel E está representado Aqui nas gravuras E o jeans A gente seguiu Você é com a sombra E cordel? Obrigada querida Quero sim Por favor Para falar do jeans Eu quero Especialmente Na semana passada Eu falei daquela Que foi desenvolvida Mais justa Mas rapidamente Quero falar de duas Super conforto A pantacour Que tem até o tamanho 54 É bem magro Super molinho Super super molinho 219 reais E esta aqui Que é uma calça também 219 reais Pode ser dobrada É uma calça com elástico Na cintura Uma calça conforto Eu acho que fecha Com o verão E com essas camisetas Aqui que a gente Mostrou para vocês Bom Como é Brasil Como é Paraíba Não dá para deixar De falar em renda Em renda Seja qual for bordado Ou renda Isso faz parte Da nossa tradição Olha esse branco É Não Tem que falar Que ele é muito lindo Ele é lindo Eu também acho 189 reais Porque os brancos Combinam Muito com o verão E este macaquinho Aqui em renda Também Esse é um macaquinho Este é um macaquinho Olha só Isso aqui tem uma carinha De nordeste 219 reais Bom A gente está indo Num crescendo Até a noite E a gente tem Nessa coleção Muitos vestidos Que são básicos Tanto para o dia Mas ele serve muito bem Esse amarelo está lindo Maravilhoso Como a Carmen falou Esse é um vestido É um amarelo Ele é bem solar 249 reais E este aqui em renda 399 reais São muitos motivos Para vir aqui Muitos A gente quer a semana Porque a semana É toda de moda Vocês vão ver As nossas bolsas Também aí no vídeo Mas venham Especialmente Essa semana E não deixem de vir O nosso desfile Na quarta A Belisara A Belisara fica na 24 de outubro Número 1612 E a gente quer você aqui Hoje a nossa dica de luxo direto Da Elisa Sanchez É sobre a moda festa De Elisa Sanchez Que é isso aqui gente Expliquem Super festa Bem festa Bem detalhado Vai para uma noiva Vai para uma debutante Uma festa Porque aqui claro Esse produto está representado no branco Mas ele pode ser Qualquer cor Qualquer cor Aqui a gente está utilizando A proposta da pérola Mas pode ser um estrazo Ou uma própria Outra pedraria Isso é design de superfície É Essa é uma pegada Que a gente está trabalhando mais agora Trazendo mais como um conceito da marca Esse design de superfície Então esse é um dos trabalhos Que a gente já está elaborando E é um diferencial Do trabalho de vocês Não é gente? E o trabalho fica único É cada par É impossível sair um idêntico ao outro Porque é uma aplicação Ela é manual Sim Aqui tem uma aplicação de flor E mais a pérola Isso No caso aqui foi feito então Um sapato Na Clutch também Foi feito então O cabedal em cima Então De um couro branco Tá E o aproveitamento então De uma pele branca Que tínhamos em piton Com os retalhos Foi feito o aproveitamento E transformado nas flores E para dar um acabamento Um detalhe A gente acabou fazendo Com uma aplicação das pérolas Com um luxo isso aqui Gente Ele está maravilhoso E ele poderia Poderia ser até para o dia a dia Só com as flores Não é? Sim Eu usaria no dia a dia Só com as flores Talvez em outra cor Mesmo Talvez uma pérola Uma outra pedra Que venha com a mesma cor Também já pode usar Esse aqui é o modelo Elisa Modelo Elisa Só que ele é um modelo Todo customizado Não é? É que ele é um escarpão clássico Sem nenhuma aplicação Sem nenhum detalhe E nisso a gente fez um trabalho De superfície E é uma peça única Não é? É Gente, me diz uma coisa Para a gente encomendar Uma peça dessas de vocês Quanto tempo leva? Olha, esse aqui Ele demora um pouco mais Porque ele é feito Toda a sua medida É a sua medida Ele é manual Tem que ser feito por um Então são todas as florzinhas Tem que ser feito Costurado Então qual é a antecedência da festa? Olha, no mínimo A gente pede um mês antes Mas um mês Eu pensei que ela fosse falar Os quatro assim Não Um mês está maravilhoso Tudo vai depender também Se a gente vai precisar Desenvolver o modelo Se é um modelo já existente Com certeza é mais rápido E esse mesmo tipo De customização Dá para fazer em sandálias Também Não é? Sim, não Porque é Olha que lindo Vamos falar um pouquinho Dessa clutch aqui Essa clutch então Foi feita para acompanhar Se for para uma festa Ou inclusive para uma noiva A noiva quer levar seu celular O seu batom Não vai entrar provavelmente Na igreja com a clutch Mas posteriormente Na festa Vai querer guardar seus pertences Então já Sai com o conjunto É uma joia em forma De sapato de bolsa Não é? Maravilhosos E assim como estes Aqui A Elisa Sanches Tem muito mais Não é gente? Porque tem Com aplicações de pedras Isso aí dá para Criar E o formato também Não é só a cor A gente pode fazer Os formatos também Claro Pode ter só as pedras Em cima do couro Não precisa ter O pedaço do couro Do retalho Ou se for comprado Ou se for comprado também Tudo vai depender Do que tem disponível Da proposta Mas com a certeza De que a gente vai na festa Não vai encontrar ninguém igual Ah, com a certeza Não é? Não é? E daí tu pode botar uma roupa bem básica Para grande vedete Ser o sapato e a clutch Não é? Isso aí E a gente encontra a Elisa Sanches Em Novo Hamburgo É só telefonar Marcar uma hora lá Ou então eles vêm até você E não tem problema nenhum Para esse tipo de produto Então tem que reservar Pelo menos um mês de antecedência Para poder ter tranquilidade E receber a peça Para receber a peça É isso aí gente Muito obrigada por hoje Parabéns Porque isso aqui É uma verdadeira joia E não tem como a gente Não se apaixonar Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Que alegre o meu viver Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mentre la notte riaccende Le tante domande Che vivono in me Ritorno ai giorni Passati tra i campi Che ormai Proteggono questa mia vita Ma senza spiegarmi Perché Che ormai 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 Hoje é dia de falar de estampas aqui na Uber. E pra falar das estampas, a Ali juntou vestido com blusa, que eu achei bem interessante. Pra nós é muito interessante até pra fazer a vitrine, né, Carmen? Com certeza. Porque fica uma coisa harmônica. Então a gente separou, assim, blusas e vestidos da mesma estampa. Da mesma estampa. São a mesma proposta na estampa. Olha que amor esse vestido. Olha que vestidinho usável. Mas eu já tenho ali no meu coração. Já? Então depois a gente chega nele. E olha que bonita estampa. Tem das cores, o rosê, né? Sim. Com preto. E tem uma pitada de cinza também. Olha a blusinha, a Carminha atrás é preta. E que veste bem qualquer cor pra essa blusa. É verdade. Veste mais magrinha. Até mais sem linha. É. Depois do clássico que é o marinho com branco. Marinho com branco. Marinho com branco. Olha aqui que bela disfarçada. Sabe que tem gente que acha que não, Carla? É o contrário. Toda vez que eu vejo sair do provador difícil não disfarçar a barriga. O drapeado ele disfarça a barriga, ele cria uma cintura. É. Eu acho que há muito tempo. E a blusinha também, ó. E o tecido é uma delícia. Essa estampa acho bem bonita. Ai, amei. Essa já é bem verão, ó. Que eu coloquei aqui, ó. Com as listrinhas. Isso aqui tá ótimo agora pra esse monte de feriados que vem, né? É verdade. Olha que lindo, gente. Se tu gostar da estampa, vou comprar os dois. Mas já tem que garantir, né, gente? Porque depois a gente não encontra aqui na Uber. Agora vem assim o do meu coração. Foi esse aqui, ó. Que eu achei lindo, ó. Esse azul hortense. Sim, daí você fica na frente do espelho se olhando. Não é lindo? É lindo. Olha que é esse vestido, gente. E assim também, né, Carmen? Todo mundo reclama que só tem na horizontal e essa na vertical. Não, é ela atrás. Peraí que eu acho que eu tô meio errada aqui. Vamos ver. É etiqueta. É etiqueta pra trás. Aqui atrás, isso. Tá. Tava certinho, mas ele não tem metade. Tava certinho, ó. É. E a camisa que é mais longa se quiser usar. Que dá até pra usar também de vestido, né? Sim. Porque ela é bem comprida. É um chemise. Porque ela tem um comprimento aqui ideal. Ah, gente. Eu tenho uns 61. Ah, ele é mais alto que eu. Uns 74. Ah. Depois desse aqui. Olha que suave, cara. As misturas. Tá uma graça mesmo. Um verde. Bem clarinho. Ó, esse aqui também trabalha essa questão da frente, né? Sim. Esse tu pode passar pra trás também se quiser. Mas aí vai ficar o drapeadinho também que ajuda a emagrecer. É. E o tecote V também que a gente adora. Que lindo. Aqui que também é camisa. Ai, olha que amor esse vestido com esse tecote aqui. É. São tecidos diferentes, mas a mesma estampa. Lindo. Ó, uma manguinha. A gente resolveu separar assim. Se a gente quer, agora vamos tentar moda. Se a gente quer, a gente pode até usar essa camisa amarradinha na cintura. Sim. Com certeza. Que tu faz um conjunto super bacana. Tudo é saber carregar, né, cara? Tudo é saber carregar. E aqui na Uber a gente, além de encontrar essas coisas maravilhosas, a gente aprende a carregar. Porque as meninas dão consultorias pra nós de o que combina com o que. O que vai favorecer mais o nosso tipo físico. E além disso, veste do 44 ao 144. É isso. Isso mesmo. Gente, tem muito mais coisa, mas hoje foi o dia da estampa. Na Uber aqui que fica na 24 de outubro do lado da igreja Nossa Senhora Aseledora. E direto aqui do Beco da Barão, Pedro Toigo, é claro. Hoje é dia da sandália de Pedro. Hoje a gente fez uma seleção só de sandálias aqui pra mostrar um pouquinho do que tá por vir no verão, né? Gente, olha que luxo que está o seu lado de Pedro Toigo. Agora o seu lado é diferente. Ficou maravilhoso. Ficou bacana, né? E as cores também, nós escolhemos tons clássicos que funcionam com tudo. Funcionam com jeans, mas se botar com vestido funciona com festa também. Nossa, é um arraso. Então, né? Gente, olhem o que é esta aqui. Tu pode usar com a clutch. Ou com essa. Ou com a bolsa. Imagina isso aqui com jeans que nem tu tá agora. Isso aqui tá o máximo. Ou se tu põe uma roupa pra festa, tu só joga com a clutch. Eu achei isso aqui assim, ó. Super acertado. Eu amei também. Maravilhoso. O que que temos mais? Com a azul também, né? A gente tem a opção da clutch ou da bolsa. Olha que linda também. É um azul metalizado. É um azul metalizado. Esse azul é muito legal. E o que é esta? Toda perolizada. Tá linda, né? E tem uma folha de prata em cima que é toda escovada. Então ele já dá uma quebrada. Não, tá maravilhosa. E entra na cartela do nude. Eu acho que fica super chique. Essa é a nossa preferida, né? Essa aí a gente babou por ela. Olhem a cor. Isso aqui, gente. Ele tem musgo, cinza, bordô. Não, e esse modelo aqui que tem elegesse, eu acho que ele é super usável. Super. Ele combina com todo mundo. E olhem a natural. Senão é pra morrer com isso aqui. É claro que não tem só esse modelo de sandália. Tem outros modelos, mas a gente quis mostrar aquele modelo que cai no gosto de todo mundo, não é? E é um modelo fácil de usar. É um modelo muito clássico. Eu acho muito chique. Eu também acho. Eu acho que sandália no verão, tu não precisa ter muita... Assim como a gente tem as com amarração, com tira, eu acho que fica bacana a gente fazer umas mais sequinhas. E a gente vai finalizando então com essa imagem aqui, pra encher os olhos. Se você quer a sua bolsa, ou a sua sandália, ou a sua bota, Pedro Toigo, dá uma chegadinha aqui no Beco da Barão, no fundo do beco, sobe a escadinha, encontra o Pedro Toigo com essas coisas maravilhosas e fazendo uma especial pra você. Uma cor que quiser, exatamente. Vem aqui nos visitar tomar um café com a gente, né? Pra conhecer. 166. 166. Quase esquina com Hilário Ribeiro. É isso aí, Pedro. Ó, superparabéns. Obrigada, Dila. Tudo lindo. E a gente chega aqui na Antonia, que quase morre, né, Pedro? Lindo. Eu tô quase morta na frente disso aqui. Me diz uma coisa, Cami. Explique o que é isso. Olha aqui, gente. Os florais estão super em alta, né? Não, e esse é um vestido que vai do dia a dia ao... Do dia a dia, ao jantar mais formato, até um casamento ao meio-dia, na praia. Lindo, lindo. Ah, tá maravilhoso. Esse recorte dele assimétrico tá lindo. Não sou suspeita, eu adoro. Me combina com essas sandálias, Pedro. Daí, como a Cami não é boba, ela traz o rosa com vermelho, que é o máximo e que tem que ter, né? Que lindo que tá esse fliçado dele. Super moderno. Além da combinação, o modelo é lindo. E só com um parênteses, eu acho que ele fica... Eu olhei agora com a tua sandália azul, ele fica bonito fazer um color block e dar uma mistura também. Não, com o máximo. Fica chique. Olha que lindo. Com verde fica lindo. Esse vestido tá assim, ó. Super bonito, né? Lindo. Bom, e daí o que dizer dessa estampa? A Cami hoje quer nos matar, Pedro. Ai, como se... Agora que eu vi o cinto de... Essas são novidades. Chegaram agora, os estampados pra casamento, né? Estão super em alto. O longo. Com fenda na frente. E Cami, o custo dos teus vestidos são muito bons, não é? A gente não vai dizer valores, mas os custos são maravilhosos. É, e os estampados estão com uma faixa de preço bem boa. Também bem boa, né? E olha esse... Meu preferido. Ai, o meu também. Ai, é uma pegada mais oriental, assim, né? Tem kimono. Muito lindo. Tá super na moda, de novo, esses... Demais. As estampas florais também, mais orientais, delicadas, exatamente. Combina com tudo, porque ele tem todas as cores na estampa. Não, a mulher que usa um vestido desses dela fica uma diva, né? Vai ser muito chique. Muito elegante. E depois, como tu falou, o estampado é super versátil, né? Super. Tu vai do dia a dia, uma festa, tranquilamente, são muitos acessórios. Melana, imagina-se aqui com aquela sandália dourada. Aham. Vai, tá lindo! Maravilhoso, né? Lindo. É assim, gente. Aqui, no Beco da Barão, a gente faz assim. A gente compra na Antonieta, complementa lá no Pedro. A gente vai passando. Sai completa, pronto pra festa. É o que completa. É isso aí, gente. Que é todo mundo aqui no Beco da Barão, que fica na Barão de Santo Ângelo. É claro, aqui no Moinhos de Vento. Quase esquina com a Hilário Ribeiro. Antonieta aqui na frente, de frente pra rua. E o Pedro, lá atrás, subindo a escada. É isso, gente. Certo. Semana que vem a gente volta aqui. Hora de alerta feminíssima, gente. Fiquem ligados. Quem está procurando vestir, tem que vir aqui, não é? Quero mostrar as pecinhas que eu estou levando hoje, aqui na Bilizaria. Porque... Olha aqui, ó, gente. Olha essa blusa. Que linda. Por... 189. Não. Agora morram. Esta saia aqui, com uma fenda, quanto? 149. Essas aqui são minhas, mas tem mais na loja. Daí a gente não fica satisfeito com uma só e quer uma vermelha. E quer uma vermelha. Quanto? 149. 149. 149. 149. E olhem o que é o luxo dessa calça aqui, com esse babadinho embaixo. Quanto? 159. Aqui na Bilizaria, é só aqui que a gente encontra Vichy, com esse preço, na 24 de outubro, número 16,12. Hora de Vintage aqui no programa e a gente chega aqui sempre curiosa para ver as produções do Alex. O que nós temos hoje, Alex? Hoje eu superei alguma coisa, começar com shortinhos, né? Esse shortinho da Bob Store, ele é todo, parece manchado. Parece assim, um manchado de clorofina, né? Aqui é uma regatinha, ela tem um leve fio de durex, bem tie-dye. Aí eu joguei... São Rayon, né? São Rayon, exatamente. Um sapato da Karim, que tem esse meston de azul, pintu, né? Um prato e uma clutch pra ET, combinado ali com um sapato, aquele puxão pro prato ali, né? Lembrando que as peças aqui do Vintage, gente, são sempre únicas, não é? São únicas, exatamente. Então, gostou? Tem que ligar e reservar, ouve correndo. Essa é uma bermuda da Animale. Ela é tipo um saruel. Exatamente. Reparei essa basta aqui, que ela é toda bordada aqui no peito, né? Dos dois lados. Pra compor com ela, eu joguei uma bolsa em piton da Angela de Verbeno. A bolsa é muito grande. Ela tem a divisão de três divisórias e super leve também. Não é pesada. E joguei um boot também da Arezzo, que é verão, é shortinho. E qual é a mulher que não gosta de um short, né? Sem dúvida. E agora com esse monte de feriados também, não é? Também. A gente vai viajar e já... Aqui mais um shortinho também da Bob Story, ele é todo destruído, né? É uma lavagem mais clara. Que lindo esse kimono. Joguei um kimono aqui da Tonage, pra Leila Lofman, né? Tá. Com uma regatinha. Uma bolsa da Anzetuto em couro. É uma preta. E uma esquadrilha da Luisa Barcelos também, com corda e... Super usada. Bastante. É, acho que é... Verão é conforto, né? Com certeza. E peças leves também, né? E vocês tem de monte isso, não é, Leila? Temos bastante. Olha que monte. Aí também é um outro kimono da Forever. Tá. Joguei um macaquinho vermelho aqui, né? Crepe, né? Tinha crepe. Aí pra compor com ele também joguei essa... Na sandália da Schultz também com esse salto mais alto, né? Que também tá super em alta. Tá super em alta. E uma clutch em palha com umas flores. Já fica aquela coisa mais verão, né? Exatamente. Também essas bolsas sem falhas vendem muito em alta, né? Também estão super em alta, não é, Leila? O Poir que não poderia faltar, porque eu adoro o Poir, né? Olha que vestido. Todo estruturadinho, gente. Com etiqueta. Com etiqueta. É uma marca de Minas Gerais, né? Aí pra compor com ele eu joguei esse sapato aqui, também puxando pro... É, ele puxa pra um branco, né, Leila? Um branco, é, exatamente. Parece um Poir, mas não é. É. E uma clutch em acrílico também, de preto. Tá super chique. Né? E é super leve. Ele é um crepe também. É um amor esse vestinho. Esse é o vestinho da Animale também. Ele é todo em seda. Ele é bem soltinho. Tem essa meia manguinha. É um amor também. Né? Já tem essa bolsinha pequena do Jorge Bischoff, em couro. E uma sandália com salto mais grosso da Luz da Céus. Olha que linda, gente. Tem um leve brilhozinho, né? Então tá bem... Pode ser bem dia a dia. Vamos usar a noite e jogamos carpeã. Claro. Muita formatura por aí também, né? Agora no verão. Tem um atacante super em alto também. Super em alto. Esse aqui já vem com acessório, acho a gente. E você pode tirar se você quiser. Claro. Pra chegar pra trás, né? Ele tem as costas também. É um detalhe como se fosse um degote, né? E esse vamos de quê? Eu joguei sapato do Sérgio Pacheco. Ó. E um cartão, né? E uma clutch na carteirão combinando com o sapato, né? Foi uma formatura tranquila aqui, né? Ah, sem dúvida. Mas o metalizado sempre é um investimento bom, né, Alex? É. Esse também, ó. Olha que lindo. Ele é todo em seda, essa... Tá. Ela tem uma manguinha aqui, né? Ele é tipo uma túnica em cima do... Uma túnica, exatamente. Uma túnica mais arrumada, joga o escarpão ali. E vai super bem. E essa camisa maravilhosa. Essa camisa, ela é Carol Abreze toda em seda. Tá, tá lindo. Ela tem a gola, né? Ó, e ela tem, assim, um detalhe aqui na lateral. A gente é um plissado na lateral. Tá super charmosa. É. E aqui eu joguei uma pantalona também. É importada. E aqui tá super em alta agora com essas amarrações. Ela é a calça clochar, né, Alex? Joguei essa bolsa da Gucci dourada. Olha, gente. E um sapato em piton dourado da Cris Capuani. Que tá lindo também. No quarto dele, ó. É um recorte muito mais. É maravilhoso. Gente, o vintage tem isso, tem muito mais. Nunca veio aqui, hein? Não sabe que tá perdendo. Tem que dar uma chegadinha na 24 de outubro, em frente à Luciana de Abreu, porque além dessas coisas que o Alex mostrou, tem muito, mas muito mais. Quem está por dentro de todas as tendências de primavera-verão, sabe que a pérola tomou conta. E quando a gente quer comprar pérolas, de qualquer tamanho, do jeito que a gente quer, o lugar é aqui no garagem. Tem muita pérola, não é? Muita pérola. E nós queremos avisar, ó, gente, antes de começar, que chegaram, de novo, os colares iguais a esse meu. Proteção, que é demais. Graça, vamos dar o preço deles. Esse aqui, o pingente é 35, tá? Ele tem essa parte. Ele tem uma ferragem. É, ele tem uma ferragem. Se quiser botar ele num cordão ou num outro colar, dá pra comprar separado, mas pode comprar junto, não é? Sim, é peça separada. Quanto que esse aqui é o total? O colar esse é 53 e o pingente 35. E o pingente 35. Então ele é 80 e alguma coisa. É, esse aqui o colar é 35 e o pingente é 30. Então fica 65. Este? É, esse também, na fase 35. Baixo de preço. É 30 e 35 esses nomes. Bom, e como a gente disse que aqui a gente compra o tamanho da pérola que a gente quer. Sim, porque tem de tudo que é tamanho. Olhem aqui, ó. Olhem que são esses colares aqui. Aqui a gente encontra pérolas a partir de 16, não é a graça. 16 são as pulseiras, entende? Tem esse aqui que é aquele igual que tu tens, tá? Que eu amo de paixão, que ele é triplo, ó. Gente. Este sai 80 reais, tá? 80 reais. Isso é legal. Esse é o último que já tá reservado pra uma cliente, mas amanhã vai ter mais. É, todos os dias tá saindo, gente. É. Porque eles são fabricados aqui mesmo. Então todo dia tem. Ó, as pulseiras, tá? A gente pode... E se eu tenho uma ideia ou uma foto, vocês fazem igual, não é a graça? Não é a graça? A gente tenta. Olha aqui, ó, gente. Que lindo. Tem esse, tem esse aqui que é perna enrosada. Tem as chokers, não é? Que são justinhas no pescoço. E daí são essas daqui. Que são quanto, graça? Essas tá 35. Ó. E elas são lindas. Igual a essa também. É, igual a essa também. Eu falando e eu tô com uma, ó. Igual essa minha, elas ficam uma graça pra complementar. Uma coisa que eu amo de paixão aqui na graça é isso aqui, ó, gente. Ah, isso aí todo mundo tava pedindo e a gente fez de novo. Então, olha aqui, ó. Eu até já fiquei com um desses. Vocês vão me ver no programa. Que eu vou tirar daí o meu olho e vou usar com este colar. Olhem como ele é lindo. É muito lindo. Eles são maravilhosos, não é? A graça. Aqui ele tá num colar de, com pérolas de água doce. É, esse aqui é de água doce também. Não é? É. Olha aqui, ó. Com o imã, que fica super prático. Esse aqui dá até pra dar duas voltas nele. Então, deixar ele justinho. Sim. Com o pendurucalho caído. Olhem aqui os outros. Que lindos. Que lindos. É um mais lindo que o outro. Estão saindo. Agora tá na fase de sair muitos. Coloridos. Esse aqui é preto. Olhem que lindo. Esse é um furtacor, né? É, furtacor. É. E esse aqui é a pérola escura. E esse é o preto e branco. Graça. Me fala um pouquinho daqueles ali de... Bom, esses aqui são os de pérola de água doce, tá? Claro. Esse aqui, vamos dizer, com... Com pingente de mar de pérola e marcacitas. Esse aqui também é com mar de pérola e marcacitas. Esse é muito lindo. Esse é junto? É. Esse aqui é junto. Esses dois já são prontos. Esse aqui, o preço dele é 393. Esse aqui. Porque são pérolas de água doce, não é? Sim. E por causa do... Só o pingente é... Claro. É cento e tantos. E esse aqui é 324. Esse outro. E isso tem 10% à vista. Ou a gente parcela em três meses. E daí tem também as blusinhas, ó, gente. As basiquinhas. Com pérolas. Com pérolas, tá? Que também podem sair de outras cores. Ah, e tem jaqueta também. As jaquetas com pérolas estão saindo. Já estão saindo? Sim. Então, assim, ó. Falou em pérolas. Não tem como pensar em outro lugar que não seja o garagem. Eu estou completamente apaixonada por essa duplinha aqui. Vocês já me viram muito no programa com eles. Estou muito apegada a isso. Estou muito apegada. E tem muitos aqui pra gente escolher, pra levar pra casa e chamar de seu, não é? É, e amanhã já vai ter mais ainda. Vai ter mais outros novos. Pois é, o garagem fica aqui na Andréa Poente, número 427, do lado do Mótola. Tem um estacionamento conveniado quando não tiver na frente. É, no que passa o garagem tem o estacionamento. Que daí a pessoa comprando, a gente paga o estacionamento inteiro. E além, é claro, das pérolas, a gente encontra as joias turcas, roupas. Semana que vem tá saindo vestidos novos. Vai ter lindos vestidos. Muitas estampas novas, não é? Muitas estampas novas. Estampas bem diferenciadas, bem lindas. Tem cores claras, tem umas jaquetas também lindas de rosa. Mas com rosa clara tem umas coisas bem lindas. É isso aí, gente. A partir de amanhã já vai ter. Ó, e vamos nos encontrar na rua. Semana que vem tem mais garagem. A partir de amanhã já vai ter. Ó, e vamos nos encontrar na rua. Jornal, vai ter. Tchau, tchau, tchau. 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 Você sabia que você pode entrar Com todas as tendências de moda Agora na primavera, verão Apenas com o seu óculos de grau Pois é A fábrica dos óculos Nos trouxe uma novidade super bacana Que são as armações coloridas Todas elas dentro das tendências de cores De primavera, verão Nós temos o laranja O azul serenite O rosa quartzo O rosa mais forte O vermelho O azul bique O azul mais claro Os nudes Todas as tonalidades de nudes possíveis O amarelo O cor de laranja Enfim, gente É uma infinidade de cores Para a gente entrar na moda Só no óculos Vamos combinar, não é? Que quem usa um óculos colorido Dá uma super atitude Mostra que a mulher sabe o que quer Mostra que ela tem estilo E que ela não se preocupa com a opinião dos outros Os óculos Os óculos Eles hoje já são um acessório de moda também Então a gente pode brincar com as cores E sair do sério Essa é a dica da fábrica dos óculos hoje Mas nós queremos lembrá-los Que a fábrica dos óculos Ela é uma loja para consumidor final Que fica situada aqui na Berlim De encontro com a Nova York A uma quadra da Benjamin Constant E possui um operatório próprio Aqui você encontra As marcas mais tops do planeta Todas elas sim Tanto em óculos solar Quanto infantil Masculino Feminino E um valor super competitivo E uma super qualidade Afinal A fábrica dos óculos Ela é comandada pelo professor Enio Que já tem uma vasta experiência De mais de 30 anos Quando falamos em ótica A fábrica dos óculos Também tem alguns serviços exclusivos Ó Chegada do verão Os mergulhadores estão prontos E a fábrica dos óculos Coloca a sua lente de grau No óculos de mergulho E aqui a gente encontra também Aqueles óculos maravilhosos Para maquiagem A gente consegue se maquiar Super bem com eles Tem os coloridos Tem os mais básicos Daí fica De acordo com o estilo da mulher A dica de hoje Então da fábrica dos óculos É essa Entre na moda Nas tendências De primavera-verão Usando as cores do verão E você encontra elas Aqui na fábrica dos óculos Vamos abrir os trabalhos Da Eva Gente, eu não sei como é que tá o dia hoje No dia do programa Mas hoje tá muito quente Hoje tá bom Eu cheguei aqui desejando esse sorvete Com caldo de chocolate É claro Até porque vai começar, né? Tá começando assim, ó Setembro adiante Tudo parece que é sol, primavera, verão Sabe, todas as coisas assim Apesar de que a gente gostar Do friozinho, do inverninho, né? Mas quando começa a esquentar Quando a gente começa a sentir esse clima Não deu nem tempo de sentir frio Não Não, o nosso inverno foi um fracasso Uma vergonha, né? Tem uns diasinha frio Que deixou a gente gripado E coisa e tal Mas faz parte, né? E eu gosto A gente sabe onde não é frio Exatamente Eu gosto que os dias frios Mas quando começa a esquentar Dá uma sensação gostosa na gente, né? Também é bom, né? Aí é bom A gente tem vontade de comer coisinhas geladas Sente vontade de sentir Sabe que eu adoro as sensações bem definidas É mesmo? Que a gente curte cada uma delas Pena que a gente não tem nesse ano, né? Não teve, é verdade E o nosso verão chegou muito mais cedo Exatamente Esse ano a gente vai ter mais primavera, verão, outono Do que inverno, né? Porque eu acho que a primavera vai ser assim, ó Primavera e outono, tudo junto, em verão Porque clima e inverno a gente faz 30 graus de calor Que isso Mas independente do clima Café Vogue é perfeito pra qualquer estação Porque no inverno a gente come aquelas tortas As quiches As sopinhas As chocolate quentes E no verão A gente se atira do sorvete Nos milkshakes Na banana split Que dizem que é a melhor de Porto Alegre Eu acho que na banana split é a melhor de Porto Alegre Alguém não me contestem, tá? Pra me contestar pra não ter que me levar no lugar e me fazer eu comer Já comecei Era uma pessoa que dizia Não, mas a de fulano é melhor Então tá, então venha, me convida e me leve Me paguem pra eu saber o que é boa Os petit gâteau E falando em petit gâteau Teve alguém que me prometeu que hoje eu iria comer um petit gâteau de doce de leite Onde está? A semana passou tão rápida Eu? Ela não providenciou Não, eu fiquei gripada por essa semana Então meu raciocínio Eu fiquei sem penso Meu raciocínio ficou assim, um horror Eu esqueço tudo Só hoje eu me recomendo Mas ela de novo vai providenciar Exato Já vi até o tomando das meninas Ah, já mandei Já falei pras meninas Não deixem esquecer que eu quero Pertiga todo o doce de leite Meiva e a tua torrada Essa super torrada que é maravilhosa A minha torrada é um misto quente que a gente serve normal aqui Só que ele é com queijo por cima Cratinado no forno e orégano E orégano Então fica quase que uma pizzazinha, não é? É uma delícia, não é? É uma delícia A gente pode fazer também o nosso sanduíche aqui Que o nosso sanduíche é de pão preto Com chester Ele é bem natural, né? Com queijão, leite Tomates Alface A gente pode botar Também Cobrir Já fiz isso Tem gente que adorou Mesma coisa Com a de queijo E gratina no forno com oréganozinho Fica perfeito também Então dá pra pedir assim alguma coisa Se a gente quer alguma coisinha diferente Dá pra pedir pra botar ovo Dá pra pedir, digamos assim Tomate Tem gente que gosta de tomate, por exemplo É isso aqui que o tomate ficaria maravilhoso Então é tudo uma questão do gosto Da pessoa chegar e dizer Ah, eu quero tal coisa Mas eu gostaria que vocês botassem ovo Eu gostaria que vocês botassem tomate Eu gostaria, sabe? Não, com a certeza de que tu tá comendo tudo no ouvido Não, não, não Não é? Isso Lógico A gente fala Exato, né? Não é aquelas coisas assim A gente São coisas que você faz na hora Então é muito bom mesmo, né? Sim Pois é Quer fazer o seu lanchinho aqui em qualquer estação Vem pro Café Vogue No shopping total, no segundo piso Lá do contrário da posta de alimentação E também no prédio Belo Shopping Terceiro andar E a gente quer todo mundo aqui Vem com muito obrigado Eu vou ficar devendo, tá? Eu vou ficar devendo Que é petit gâteau de Doste e Leite Eu vou nem falar nada As pessoas vão chorar Eu vou agora falar Porque pelo amor de Deus Eu vou me deixar passar vergonha, tá? É preciso Semana que vem a gente se vê Até lá Até Eu vou ficar devendo Eu vou ficar devendo